Eu não quero dar um treinamento específico para Govies Quero dar um treinamento para o capoeirista melhorar A visão é de Govies, Govies é a consequência Tem gente que joga na rola, que tem um fato de competição Só para o mundo que você viu Entendeu? Algum pessoa que tem problema de pressão Quase métricas só, só que o meu caralho é a pressão É a pressão, só É a pressão, é a pressão É a pressão, é a pressão Falou com a pessoa que vai dar para a chuva Então, tem que ter essa habilidade E tentar construir um jogo Levando uma marcha de volta Corrompou muito com a pessoa que fez aqui direito Quando tu tomou a rasqueira, tu cadê o papo? E a porta Tu caiu um orgulho Mas aquela rasqueira que eu não ia ajudar você ganhando não Você tomou Você tomou um orgulho Você tomou um orgulho Para dar uma olhada Para descontar Se deu para descontar no jogo, não aconteceu Não aconteceu Não aconteceu Não aconteceu Não aconteceu Não aconteceu Ele não deu para descontar no jogo 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 E aquele jogo Você vai ganhar Você vai ganhar Quando o cara perde E o jogo Ele vai ganhar Você jogou para mim Estou muito entendendo aí Que tem que desenvolver um jogo Construir Construir um jogo Perdem como ganhando Ganhando E perdendo E o jogo Mais importante não é ganhar Entender Saber jogar Você vai jogar bem E ganhando 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 Perder Então jogando Com a coisa Entendeu Você vai jogar com a coisa Com o peito Não A competição é uma rapaz É o momento da sua vida da capoeira As rodas Então às vezes você se valoriza muito E o orgulho não deixa a capoeira fugir Então eu não dou totalmente específico Eu que criei os jogos sem o objetivo dele E não dou totalmente específico Então as pessoas são aproveitadoras Eu criei o jogo de Benguela Conselho, levado no top, finalismo, cantoria e dinâmica de jogo Nunca deu um curso só de Benguela Tem aluno que não sabe nem jogar Benguela na curso de Benguela hoje Quem criou nunca deu um curso de Benguela O merda que fez eu comigo, nem Benguela sabe jogar na curso O ser humano, muitos mau caráter Oportunista, nesse mundo, faz desse jeito Desigual, desumano, muita violência Porque é o mau caráterismo Os dízimos O capitalismo, o selvagem, o mau caráterismo O oportunismo, o comodismo Os dízimos Os dízimos da lei que pedem nas igrejas Dizem que é para Deus, o farapontas, a lei, o irmão Não é isso? Então, problema Aí querem mudar Querem que eu aprenda Dinheiro Não sei o que Você quer fazer mais dinheiro Que era uma consequência do seu trabalho Que você faz Então as pessoas querem mudar A razão da existência das coisas E querem ter um MTS Não é uma competição Ou um momento saudável É se jogar na poeira Tomou rasteira? Bom, como se você deu um bombeiro que aqui deu rasteira Fiz mais do que certo Eu faria a mesma coisa Com problema Neste jogo eu fui, e Benguela não é um pedaço da capoeira, é uma forma de jogar capoeira, de jogar com inteligência, eu pensei no jogo de xadrez, criando o jogo de Benguela, pensei no jogo de dano, pensei em duas cobras lutando, embolando uma na outra, sem muita coisa, a letrada do toque, tem toda uma história, um ângulo se descida, que ainda não está construído, não está terminado, uma capoeira não está dentro, a capoeira não tem fim, ela tem o começo que não tem fim, quem trata a capoeira de um patrimônio tomado, de uma casa, de um museu, da igreja, está errado, capoeira de patrimônio vivo, está em transformação, os novos, as pessoas, as que querem congelar a carreira lá, se for na altura, para se for na altura, entendeu? Ou vai ter outra aula mais tarde, uma turma que vai repetir, espero que eu siga dentro do espírito da competição, ok? Obrigado! Aplausos 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 Aplausos